A física newtoniana pressupõe que a realidade primária é a realidade física do espaço-tempo, da energia, da massa. A consciência é geralmente considerada como um produto da atividade cerebral, isto é, algo emergindo da realidade física. Mas alguns cientistas afirmam que a consciência é uma qualidade fundamental do cosmos e que aquilo que chamamos de mundo material emerge dela. Na vida cotidiana, assumimos que o mundo externo que observamos e experimentamos corresponde a uma realidade externa objetiva que existe independentemente de nós. No entanto, o que vemos como uma realidade externa objetiva é de fato a nossa representação mental interna de tal realidade com base nas informações sensoriais recebidas. Em essência, os sentidos respondem a estímulos em seu ambiente, transmitem essas informações ao cérebro, onde elas são analisadas e processadas, criando um modelo do mundo exterior. Segundo pesquisadores, a consciência seria o agente transcendental e não local, que colapsa a onda para torná-la uma partícula imanente no mundo da manifestação. Na física quântica, o não-manifesto pode ser considerado ondas de possibilidades que residem em um domínio de potencialidade fora do espaço e do tempo. Milhares de anos atrás, os textos védicos já alegaram que a matéria era o nível mais baixo da mente e o espírito o nível mais alto da matéria. Nessa premissa, o universo seria de natureza espiritual, uma energia cósmica, um princípio criativo chamado pelos místicos de Eu Sou, onde o Criador e a criatura são um, quer dizer, a mente e a matéria são um, o Eu que manifesta a realidade. Assim, com a consciência sendo um fundamento não local do ser, todas as nossas experiências, não apenas a percepção física, mas também os aspectos não físicos como o pensamento, o sentimento e a intuição advêm dela. E dessa maneira, esse princípio criativo estaria disponível e imanente também no mundo e em nós e nos daria também os meios para explorar a nossa divindade, a cosmovisão quântica do mundo. A Criador e a Criador As tradições espirituais têm dito nos últimos 5 mil anos que existe um domínio da realidade que transcede o espaço e o tempo, um domínio em que tudo é um e que o que experimentamos como imanente é secundário a isso. Essa unidade fundamental de todas as coisas no universo foi por vezes descrita como uma energia cósmica primordial, uma inteligência infinita, o Eu Sou, a essência autocriadora que seria a base de toda a realidade. De acordo com o místico e cientista sueco Immanuel Svenborg, Eu Sou Quem Eu Sou significa o ser e o surgimento de todas as coisas no universo. Segundo Svenborg, todas as coisas saem e subsistem da verdade divina procedente do Eu Sou, da consciência, a realidade primária do universo. O filósofo alemão Immanuel Kant propôs o conceito de um Eu transcendental que organiza e unifica toda a nossa experiência em termos de um Eu que a está experimentando. Esse Eu fornece a condição para a nossa experiência consciente, mas como Kant argumentou, ele não pode ser descrito em termos empíricos. Alguns físicos quânticos propõem que, subjacente ao nosso nível experiencial da realidade, existe outro nível que é fundamentalmente não local e interconectado, um aspecto fundamental da realidade que é distinto do físico e que fornece a base para a nossa experiência consciente e subjetiva. Assim, a realidade física que experimentamos é emergente dessa realidade subjacente de um Eu, de um observador. A nossa experiência do mundo é uma representação da realidade criada pelo cérebro. Quando você percebe um objeto em sua frente, a luz refletida desse objeto está atingindo os seus olhos e uma imagem está sendo criada na retina. Esta imagem gera sinais elétricos das células fotorreceptoras. Esses sinais viajam para o cérebro e causam disparos neuronais. Assim, tudo o que está atingindo o seu cérebro são sinais elétricos que carregam informações dos seus órgãos sensoriais e, a partir desses disparos neuronais, de alguma maneira, o seu cérebro está gerando a imagem que você vê. O mesmo se aplica aos nossos outros sentidos e, dessa forma, os fenômenos que experimentamos não existem no mundo lá fora, eles existem apenas na consciência. A nossa experiência do mundo inclui a da substância sólida, no entanto, a física revelou que isso está longe de ser verdade. Mais de um século atrás, percebeu-se que os átomos são, em grande parte, espaço vazio. O seu corpo não é sólido, em vez disso ele é composto de ondas de luz. A solidez aparente que experimentamos se deve às ligações que conectam os átomos nas estruturas moleculares e às forças correspondentes que mantêm as moléculas unidas. A força dessas ligações torna quase impossível uma estrutura física interpenetrar uma a outra, o que leva à percepção da solidez. Mesmo as partículas subatômicas estão longe de serem as partículas sólidas, elas são mais parecidas como nuvens difusas da existência potencial e, qualquer que seja a matéria, ela não é feita de matéria. O cosmos é altamente diferenciado do quark ao aglomerado galáctico e essas variações constituem informações e, dessa forma, a realidade física pode ser considerada mais como um campo de informação altamente estruturado. A interpretação monística da realidade diz que o campo de informação está ciente e que a consciência é tudo o que existe. Nesse conceito, as estruturas suficientemente complexas respondem às informações detectadas no campo ao seu redor e, a partir disso, criam a sua própria representação de um mundo físico aparecendo como uma forma material em sua consciência. O mundo da nossa experiência, o único mundo que conhecemos diretamente, aparece para nós como objetos materiais sem nenhum traço da consciência. Porém, existe uma realidade suprema além das aparências, onde a consciência transcende a realidade e o mundo e, em outras palavras, a consciência transcende a si mesma para se encontrar na realidade. Nesse sentido, o universo pode ser considerado um ser vivo e, dentro da estrutura da ciência quântica, a consciência é uma característica que já surge das próprias partículas e das ondas que as constituem. As partículas e as ondas leem o ambiente e agem sobre ele por escolha e a realidade do mundo depende da nossa observação. Assim, a realidade física de um objeto depende de como escolhemos observá-lo e, em outras palavras, criamos a nossa própria realidade. O físico John Wheeler defendia a ideia de que vivemos em um universo muito interativo, o que implica que os humanos e, provavelmente, outras espécies de inteligência funcionam como observadores. Eles, assim, influenciam o universo num nível mais fundamental e participam ativamente da estrutura da realidade e da evolução do universo. A ciência quântica mostra que os fenômenos quânticos dependem das superposições, em outras palavras, de possibilidades. Segundo o físico Werner Karl Heisenberg, um objeto quântico não pode ocupar simultaneamente um lugar específico e estar em movimento, mas, entre as observações, o elétron se espalha. Portanto, em potência, fora do espaço-tempo, deve haver um reino transcendental da realidade em que o elétron existe como uma forma de possibilidade e que não pode haver objeto na estrutura do espaço-tempo sem um sujeito que observe conscientemente. Para o físico Amit Goswami, o mundo inteiro, como também a matéria, se originou do espírito. Ambas as esferas, o material e o mundo espiritual, juntos formaram a realidade imanente, o mundo das manifestações, que emerge do mundo transcendental de ideias. Na mitologia indiana, também encontramos os arquétipos transcendentes e as suas formas imanentes, as ilusões que vemos diante de nós. No taoísmo, o símbolo do Yang é considerado brilhante e masculino, representando o mundo transcendente. O insombrio é visto como símbolo feminino, representando o mundo imanente. Para os taoístas, a consciência universal que às vezes faz a escuridão e o brilho aparecer é o Tao que transcende as suas manifestações complementares. Todas essas abordagens espirituais são consistentes no pressuposto de que uma consciência chega até nós através de manifestações complementares e os místicos sempre souberam que é possível experimentar o céu diretamente ao procurar além da matéria. Segundo o físico David Boone, a capacidade do homem de se separar do ambiente levou a uma gama ampla de resultados negativos e destrutivos. Qualquer evento, objeto e entidade descritível é uma abstração de uma totalidade desconhecida e indefinível do movimento de fluxo, o holomovimento. Para Boone, a totalidade não é uma unidade estática, mas uma totalidade indivisível e dinâmica em movimento em que tudo se move juntos em um processo interconectado. Segundo o escritor e místico Enes Holmes, estamos todos cercados por uma força dinâmica, uma onda grande de poder vivo, imersos e saturados com a essência vital da vida. Essa presença criativa permeia tudo, unindo todos juntos em um todo completo. De acordo com Holmes, a energia cósmica, o eu sou, é tudo o que existe, inclui tudo, toda a possibilidade, toda ação, pois a consciência é a essência e a substância invisível de toda forma, onde o universo manifesto é o corpo da consciência, do eu superior e todas as pessoas são encarnações desse espírito único. Embora você, em seu ego comum, seja local, bastante identificado com a sua personalidade e história locais, o eu sou, o seu eu quântico é não local e a sua identidade é todo o cosmos. Todas as possibilidades transcendentais já estão presentes na consciência. Com o ato de observar, um objeto aparece simultaneamente no mundo da manifestação como uma experiência subjetiva. As sincronicidades descritas pelo psicólogo Kai Gustav Jung podem ser rastreadas até uma causa comum no domínio transcendental. Jung descobriu que um pensamento é frequentemente apresentado simultaneamente sem uma conexão causal através de um evento externo. A partir disso, Jung concluiu que a consciência não está localizada espacialmente ou que o espaço deve ser psicologicamente relativo. Essa consciência não local não constitui parâmetros causais, mas funciona através de nós, onde nós mesmos somos essa consciência. O universo se ramifica no reino transcendental até que um desses ramos seja percebido por um ser consciente. Antes que uma manifestação possa aparecer na tela do espaço, ela sai do invisível. O mundo inteiro é o princípio criativo que se torna visível em inúmeras expressões múltiplas e como uma criatura animada pelo espírito do eu sou, você é ao mesmo tempo o criador da sua vida. Todo pensamento é criativo e tende a se tornar visível e consequentemente os pensamentos são forças reais. De acordo com o místico escritor Joseph Murphy, tudo o que você anexar às duas palavras eu sou como expressão de um fato antecipado da sua vida, você expressará visivelmente em sua realidade. Tudo o que você imagina e realmente sente, você desenha como uma experiência real na sua área de percepção. Por esse motivo, devemos parar de acreditar em dogmas, superstições, conceitos secretários, liturgias, rituais e cerimônias. Como criador transcendente do mundo imanente, Deus, a consciência, o eu sou, é na imaginação humana um rei celestial poderoso que governa o mundo. Essa imagem dualista de Deus distorce a mensagem original de que a verdade pode ser experimentada e o amor praticado facilmente porque estamos todos unidos em uma consciência em um todo unificado. O eu sou, a consciência, é a única força criativa em sua vida. A sua consciência abrange tudo o que você pensa, sente, acredita e a prova. O mundo exterior é uma causa e não um efeito, pois nenhuma coisa criada possui poder, já que o criador é maior que a sua criação e o pensador é maior do que os seus pensamentos. Segundo o místico e escritor Neville Goddard, o eu sou é a consciência do homem sobre o ser. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam para o mundo da forma. A consciência é o poder que ressuscita, ressuscitando aquilo que o homem está consciente de existir. E para Goddard, as coisas não têm outra realidade senão na consciência. Nesse sentido, todas as crenças, medos e limitações são pesos que o ligam ao seu nível atual de consciência. Se você transcender esse nível, deverá deixar para trás tudo que é agora o seu eu atual ou a concepção de si mesmo, pois a consciência é a realidade que se solidifica eternamente nas coisas ao seu redor. Assim, você e seu ambiente e tudo dentro dele reflete aquilo que você é em consciência. A consciência, o princípio criativo, o eu sou, é a essência e a substância invisíveis de toda forma visível. A sua natureza é a bondade, a verdade, a sabedoria e a beleza além da energia e da imaginação e a verdadeira liberdade vem de um senso de união consciente com essa vida invisível. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. e a verdadeira liberdade e a verdadeira liberdade e a verdadeira liberdade e a verdadeira liberdade